Sabe de morte, eu não vou dar moço, não vou tá moscando paladrão não, rapá Foi de medo de me matar, eu prefiro fazer mãe de outro chorar, não sou qualira de ninguém não Quem quer matar você lá, por que que os caras não gostam? Seu nome não, que eu não quero me comprometer, deixa esse bagulho que qualquer hora nós se bater, nós se resolve Mas tem uns e outro lá que não... Abra homem, rapá, vou tá... vou tá andando desarmado, se eu tô sendo ameaçado de morte Por que que tá ameaçado de morte? Eu falei de me matar, rapá, eu tava fumando uma maconha, né Porque eu tenho o dedo queimado que eu vou tá fazendo o que eu fazia antes, tá ligado? Tá, deixa... Uma maconha, eu falei pra eles aí que eu tava fumando uma maconha, pá Só viciado Tô trabalhando, sou viciado, tô até trabalhando, sou Tô trabalhando aonde? Eu? Tô trabalhando numa firma E você deixou isso aí, senhor guardiado, salta essa coisa Eu deixei, sou, desde o dia que eu saí eu deixei ele trabalhando numa firma, eu tenho orgulho pra criar, pá Só um vício que você não conseguiu dessa Sui, aonde negui meu, ninguém quer me arrastar, copai Cada vez que eu encontro você Tô trabalhando, rapá, não devo... Pra te ter o dedo queimado O que eu devo eu tô respondendo Tava com essa faca aí porque tu sou ameaçado de morte, eu não vou... Chocou a lira de ninguém, não, rapá Se for neguinho me matar, eu prefiro matar a gente Olha aí, tá aí Pra homem, não chocou a lira de ninguém, não, rapá Aí tá aí, ô... Ô cabo diabo tá dizendo que se ao invés de morrer ele fazia matar Qual foi a situação lá, enfim... A situação é que fazendo ronda na área da areinha e ele se encontrava num lugar meio escuro E fizemos a abordagem do mesmo, fizemos a abordagem do mesmo e verificamos que ele se encontrava armado Tracendo pra cá pro delegado, pro delegado verificar a situação, porque todo dia tem uma confusão desse rapaz Todo dia tem um roubo de celular, roubo de relógio, camisa, é tudo que no perto dele ele anda fazendo ali naquela área ali Pequenos objetos, pequenos furtos, roubam Exatamente, com ele mesmo É, com ele É, procura quem é cabo diabo ali que todo mundo informa É o perigoso da área, é o que não leva desaforo pra casa É, desse jeito Ele tá falando aí que na verdade ele deixou de assaltar e que ele tá sendo ameaçado de morte, o que ele tá falando Bom, isso aí ele vai tentar explicar pro delegado, né? Olha o que ele tá dizendo aqui, quem tem o dedo queimado Quem tem o dedo queimado sempre leva a culpa, às vezes neguinho faz uma onda, neguinho fala logo, ah, vou cabudado, sem ter sido eu Eu não faço mais essas ondas não, sou, tu é de boa, tô respondendo o que eu devo, tô respondendo Você acha que tem muita coisa lá que uns outros fazem, aí dizem Neguinho faz, eu vou pagar, tudo que neguinho faz, neguinho fala, ah, vou cabudado, eu vou pagar por causa dos outros, não Já tem o dedo queimado aí Mas outras pessoas lá em casa, neguinho, ah, vai, vou cabudado E o negócio foi eu, ela não Já esclareci umas outras coisas, neguinho falou que foi eu Aí toda vez que neguinho faz uma onda, joga meu nome porque eu tenho o dedo, o nome sujo Aí eu vou pagar por causa dos outros, não Tava fumando uma maconha, não tem aí no balde, lá de trás do gás Falei pra eles aí, tava fumando uma maconha, não escondo não, sou, é viciado, sou Ele tá falando que se regenerou, negócio de assaltar, que ele não tá devendo não Ele não fez nem o assalto, mas aí no caso o R. Filho e também o PK, estão dizendo que na verdade aí são muitas as queixas que tem Lá na área, lá na região, lá o pessoal reclamando de assaltos, de assaltos praticados lá naquela área E ele na realidade, segundo o que ele tá falando, é que tem o dedo queimado já, o fato dele ter... E que na verdade ele tá falando que o que, a real que ele tá falando é que ele tava realmente andando armado porque ele tava ameaçado de morte lá Aí eu vou tá mostrando, vou desconder de me matar daquele jeito, pô, não sou coaleira de ninguém não, que isso é bicho homem também Não sou coaleira de ninguém não Tem um guri pra criar, pô Olha só o delegado, no caso é o delegado Gutenberg Que é o delegado, o delegado Gutenberg, que é o delegado do plantão E aí o delegado vai verificar a situação aí, como no caso foi só uma faca E aí o pessoal vai fazendo a qualificação dele aí no BO, no boletim de ocorrência Pra que então, ele possa ser entregue aqui, o pessoal da guarnição O pessoal da guarnição possa apresentá-lo aqui na polícia civil Vai, seu app de vídeos curtos